Sua vez! É hora do duelo! Fala galera, beleza? Bruno Game com vocês e hoje com mais uma gameplay aí, né? Com mais um mod aí, um mod novo, Yu-Gi-Oh! Duel Links pra Steam, galera! Tá muito top, espero que vocês gostam. Eu vou estar testando algumas coisas pra vocês verem que tá funcionando. E galera, novidade! PVP tá dando pra ver as cartas do oponente, valeu? Galera, passa no meu canal, se inscreve, deixa seu like nos vídeos aí, valeu? Deixa seu salve nos comentários que no próximo vídeo eu estarei postando aqui, valeu? Vamos passar no canal aqui, né? Nosso colega Legionário Play e se inscrever, valeu? Passa no canal de Tec é Game também, vamos lá, vamos passando lá, vamos se inscrevendo aí. Vou deixar o link dele tudo na descrição. E galera, vamos deixar um salve aqui, né? Pra galera que comentou o vídeo aí, como tinha dito. Pra o El Salles, o Alice Rajadão, parceria aí. Edwanda Almeida, Favelation, um abraço aí pra galera da Favelation aí, valeu? E Legionário Play, valeu? E vamos pro vídeo, fui! Uma carta que eu guardo onde te escribí Que te soñe que te quero tanto E esse rato está o meu coração Latindo por ti, latindo por ti Latindo por ti, latindo por ti, latindo por ti Latindo por ti, latindo por ti, latindo por ti Latindo por ti, latindo por ti, latindo por ti, latindo por ti Latindo por ti, 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 lat E aí 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 E aí